Deixa eu ver aqui, o que é aqui? Ele tá deixando tudo em casa, foge, foge, foge! Oi pessoal, tudo bem? Como a gente não tá nada bem? O papai e o Gabriel, o papai foi levar o Gabriel na natação e a gente tá sozinho em casa e acabamos de ouvir um barulho. E aí a gente vai ver meninas vem aqui comigo tá espera fica atrás de mim e espera será que é um bicho meu deus outro ursinho aqui será que é o robô e aí a gente correu tanto a gente já tá aqui ó a gente já tá aqui no meio do condomínio olha só mas eu não sei o que a gente pode fazer onde que a gente pode fazer aquele ventre hoje volta para casa eu tô sem saber onde é que eu estou ele tá lá ele tá lá meninas meninas aonde que a gente pode se esconder dá uma ideia então não mas ali não tem como ali não 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 aqui não aqui é tipo um lugar com tela gente o mercado será que tem alguma gente será que tem alguma entrada aqui assim ó será que é super seguro isso aqui meu deus ele tá vindo calma gente ele tá vindo ele tá chegando eu só não posso infartar será que aqui é seguro meu deus mas aqui é de vidro será cadê ele cadê ele abre 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 vai meu deus vai meu deus vai gente nós chegamos no mini 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 mercado olha isso ai eu tô muito cansada gente mas será que era estranho mesmo ou será que era um ladrão na nossa casa e o papai e o gabriel boa pergunta vou tentar ligar para o papai vou tentar mais tarde eu não consegui ligar para o papai meninas não tem não não tem rede aqui só que é aqui dentro olha que é tudo de metal e não tem um sinal gente e agora como que a gente vai sair daqui eu acho que a gente distraiu ele vamos ver vamos ver ali vamos ver ele foi embora sumiu gente do céu como assim como é que ele sumiu ai eu que não vou abrir aqui às vezes pode ser que ele tá enganando a gente né eu e a Laura eu e a Laura gente abriu a porta e ele quase nos pegou é quase nos pegou não ele pegou vocês aquela vez é então é melhor a gente ficar por aqui é verdade bom já que a gente está presa aqui no mercado eu acho que a gente podia explorar aqui o lugar por mais que é um mini 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 mas tem muitas coisas aqui gente muitas tem muitas coisas só o que eu tô pensando aqui a gente tava preocupado tentando ligar para o papai só que o estranho saiu da nossa casa ele não vai pegar agora eu queria entender como foi que ele conseguiu entrar lá em casa não sei você não sabe nem eu eu só sei que olha só eu espero que o papai encontre a gente aqui porque não pega não tem sinal e a gente quer que o papai vem aqui porque eu não vou sair daqui vocês vão sair daqui eu não é porque tá super seguro então preciso ficar por aqui mesmo eu também nós vamos esperar duas horas depois pessoal já faz mais de horas que nós estamos aqui esperando para ver se o julho vem procurar a gente eu até tô preocupado será que ele vai na polícia talvez procurar a gente mas não é possível talvez ele deveria vir aqui né mas é isso eu não é a gente não tá com coragem de sair porque vai que ele tá esperando a gente tá escondido daí ele dá um susto e aqui pelo menos é e aqui pelo menos é segura a gente sabe que a gente tá segura aqui né eu acho que sim uma passagem é então vai quebrar o vídeo sabe o que eu pensei meninas fazer de limão uma limonada a gente olhar aqui as coisas e tentar encontrar alguma coisa pra gente jantar né porque já que a gente está aqui tipo assim umas coisas pra gente se como é que você vai fazer macarrão aqui olha a gente vai ter que achar coisas você não sabe quando você tava lá ai ai que lindo a Helena queria sair dirigindo o carro pra procurar você gente Helena tá apocalíptica não pode vamos vamos começar ai bem que eu queria mesmo uma pizza daquela ali ó de chocolate hum que delícia mas eu acho que a gente pode começar a olhar as coisas aqui hein que vocês acham a gente ia lá em casa pegava o forno trazia pra casa não mas aí eu já ficava lá daí né Helena ah 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 então vamos começar a olhar aqui ó vamos começar a olhar o que que tem de bom temos repelente ó se aparecer ó temos se aparecer alguma barata nós não vamos morrer de medo tá tudo bem que mais lavar roupa vai vamos ver ó tem sabonete pra tomar banho olha a gente pode escovar o dente se quiser como é que a gente vai tomar banho e escovar o dente aqui boa pergunta mas aí hoje não vai ter jeito se ninguém aparecer pra salvar a gente olha só várias coisas e a lasanha olha como é que a gente vai tentar isso então mas que delícia que delícia meu deus laura tá pesada viu quase deu um bolo frisa meu deus gente tá vamos ver o que mais tem aqui que a gente pode usar olha tem copo tem água tem água tem copo mas será que vale a pena a gente pegar um copo tem copo e água vamos ver o que mais água tem bastante água mas eu prefiro água gelada beba água vamos olhar tudo que a gente pode vamos ver comidas fáceis pra gente comer agora ai meu deus será que tem a óleo do a hora de coca cola óleo de coca óleo de coca é a nova será que tem não tem não tem não tem que pena oi podia ser de morango é o último é o último deve ser muito bom porque é o último ó tem isso aqui ó vamos pegar isso daqui ó extrato de tomate ele tá querendo comer macarrão mesmo gente vou colocar aqui ó vou colocar espaguete quase ideia vai vamos olha a helena tem isso aqui que você ama pão de mel pão de mel tem torradinha ai 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 que delícia tem isso aqui que eu amo tem acho que a gente podia pegar picolé vamos começar por picolé pra gente procurar vamos tá quente né será que o estranho desligou a luz por isso que tá tipo meio apagado essa aqui e aquela lá olha eu decidi que eu não quero sorvete sabe por que? tô ficando com medo tô com vontade de banheiro será que tem papel higiênico aqui? tem eu vi não tem gente aqui tem sim isso não é papel higiênico é papel uuuuh aqui tem meu Deus olha ai tô salva ufa tá salva como é que você vai fazer xixi e cocô aqui tem uma moitinha ali será que é muito arriscado? eita será que é muito arriscado? 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 mas aqui daqui vocês veem não me veem? mas ai como a gente corre atrás? do que? de você de mim? ó daí a gente faz assim do vídeo que me estranha vai querer me pegar ali queixão de tu tá vai vamos cobre esse coléia e vamos selecionar outra coisa aqui tá vai porque a gente tem que pensar uma tomatinha em coisas fáceis rápidas e não muita coisa porque vai que daqui a pouco o papai aparece aqui ué daí a gente dá uma roupa aí ai eu tô achando que tá bem tarde né? hum imagina será que ele foi dormir e esqueceu da gente assim tão fácil? eu tô achando que ele tá melhor que delícia não tem colher mas é uma dieta não pode não tem colher não tem nada de dieta aqui é não tem colher vamos só observar aqui ó o que que as pessoas mais gostam desse chocolate que inclusive é muito bom desse tortuguita tem caído de muita criança aqui é verdade macarrão a Helena tá encucada com macarrão deixa ela comer macarrão olha pipoca pipoca que delícia que delícia que delícia mas eu prefiro uma pipoca quentinha aqui começa a investir na um microondas boa pergunta no que? no microondas no microondas microondas ai gente tá difícil hein então eu tô começando a ficar entediada não essa aqui ó essa mas eu não gosto mas eu não gosto assim é de banana agora que não gosta não então vamos pegar o que? você não sabe nem eu olha tá ficando fresquinho agora hein tá não sei será mas eu não tenho coragem de sair agora gente vamos olhar aqui ó tem vários vários livros aqui será que a gente acha alguma coisa pra gente fazer? vamos pegar esse daqui deixa eu pegar um pouquinho de água olha pro céu aonde tem água Helena? no ar aonde tomar a água de tomar fica bom mil águas ali mas é água de tomar não pode desbrunçar mas a gente pode usar pra fazer alguma coisa com esse daqui parece legal ó um livro vamos ver esse daqui parece legal ó tem um kitzão olha tem um aqui pra gente pintar com água com água põe água aqui e pinta oi Laura eu também escutei é mas ela faz barulho na hora que abre hein, o que vocês acham? eu acho uma boa pra gente pelo menos passar o tempo o que vocês acham? se você pudesse a gente for colocar água aqui mesmo será? eu acho que é difícil de pouquinho em pouquinho não? vamos pensar ô meninos olha eu acho que a ideia do livro não é muito boa não eu até peguei uma água aqui mas o problema é que se a gente derramar a água aqui vai ficar ruim e eu tava pensando que já faz muito tempo que a gente tá por aqui não é melhor não é melhor a gente tentar arrumar algum jeito pra gente dormir tipo organizar aqui um canto sei lá talvez ó vamos pensar aqui pensei o que talvez? vamos ver se vocês querem essa ideia talvez pegar assim ó não colocar no chão assim ó pra gente deitar pra deitar no chão? é é verdade é melhor começar vamos colocar aqui quem vai querer dormir na do gato e quem vai dormir na do cachorro? eu quero dormir na mesa coloca mais não é só uma pra deitar a cabeça vocês queriam deitar em todas as razões? então pra não ficar muito bem no santo é porque a gente tem tá mas eu vou deitar por aqui assim ó vou ficar mais pra lá um pouco bom camas arrumadas olha ali ó testa aí vamos deita aí pra testar pra ver se vai ficar boa boa das melhores não ficou? mas mas pelo menos a gente tá segura é das baratas ainda não sabemos é das o que? das baratas ai gente será que tem barata aqui? cheiro de ração? acho que não acho que não cheiro de ração olha tem uma vassoura aqui qualquer coisa a gente pode matar as baratas que susto o que? o que que eu fiz? o que que eu fiz? achei que era uma barata eu também não vai só que vocês já estão com sono e não querem pegar mais uma coisinha eu acho que estou com sobra coisinha? então vai lá escolher o que você vai pegar vai lá escolher vai lá escolher vai lá escolher eu acho que eu já sei o que escolher ó mas vamos dar uma olhada né Helena aqui ó a gente pode pegar esse adesinha o que é? Helena isso é molho de tomate não ajuda que é suco não é suco gente mentira tem várias coisas chocolate mas gente o que mais me interessou foi essa torrada essa torrada eu amo essa torrada então a gente vai pegar esse adesinha vamos pagar e já filmamos mais a gente comendo sim e você Helena? eu vou comer esse adesinha é? 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 e eu também vou tomar junto com a mamãe água com gás então traz aí pra gente vai segura aí olha vocês vão pegar uma coisa pra beber? eu vou beber água com gás com você acho que eu vou beber água com gás com você água com gás? água com gás Laura? água com gás? é água com gás? é ah pai eu vou experimentar água com gás então toma pai vai momento épico vamos lá água com gás Laura toma vai gostoso não é? não tem gosto de água tava ruim agora parece que piorou tem gosto de que gente? gostoso amargo amargo amargo? hum 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 se você falasse que tinha um gosto meio salgado eu acreditava salgado? pra dormir tem qualquer doce sim tá legal prova de novo Laura prova de novo é eu acho que eu tava com gosto do que comer na boca ainda vai prova o tanto de água que ela prova é porque olha o que ela prova abre seu salgadinho então vai eu tô ruim concordo plenamente eu prova isso nossa olha como é que a Laura abre o negócio gente vai vamos comer mais essa soja ah porque tinha ração é que você tava deitada lá vai ficar com a cabeça cheirando ração meia noite naquele dia bom pessoal e a nossa incrível noite aqui no mini mercadinho olha só está começando né só está começando porque ainda nós temos que passar a noite inteira né meninas sei e confortável graças a deus sim e confortável graças a deus então vamos dormir e vamos tentar dormir né a gente vai tentar passar a noite gente não que a gente vá dormir então vocês vão estar junto com a gente para as aventuras dessa noite ai gente tô preocupada hein será que vai dar certo eu não sei eu acho que vai vamos torcer por enquanto por enquanto estamos a salvo e seguras então se ali aquela parte não fosse vidro até tudo bem né ai que susto eu lembrei da nossa sombra lá ó tá vendo tá vendo mas é isso vence aí meninas e bora descansar um pouquinho né bora então bora bora descansar gente um pouquinho thousands queridos véông c certos o foram Legenda por Sônia Ruberti